Residentes dos bairros dos Pescadores, Macumbe e Mapulene, no distrito Camavota, estão há mais de 30 dias privados de fornecimento de água potável da rede pública. Segundo os nossos entrevistados, a situação é deplorável e já foi relatada à empresa Águas da região metropolitana de Maputo, mas o problema ainda está sem fim em vista. Já estamos há quase uns 3 meses mesmo sem água. E a água já está sendo muito difícil, já que para termos água, já temos que procurar mesmo comprar, não há como. E há outro sítio que você acerta é que cobram 5 meticais, e você já para comprar 5 meticais, já não sei quantos exemplos que você pode fazer. Mas é para outro sítio que nos ajuda, por exemplo, uns vizinhos, uns 2 meticais, é para ir mais ou menos. Temos problemas de água, sempre aqui a água não sai. Desde que vieram ligar a água, ainda temos tubo aqui, aqui à frente, ligamos, a água não sai. Fomos trocarmos o tubo para lá, dizer que o tubo de lá é melhor, então ligamos de novo, mas mesmo com isto não temos água. Estamos a fazer de 3 meses, até de janeiro. Até agora já temos problemas de água, não sai. Temos que aproveitar aí, todos os dias, aproveitamos, agora já não sai. Estão a pedir também outro sítio, nós não vamos comprar também água. Para ter água já temos que comprar. Os afetados contam ainda que toda vez que se aproximam da empresa fornecedora de água, são aconselhados a aguardar. Este é o cenário a que os residentes daqui de Mapulene, no bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo, estão sujeitos. Segundo contam, a situação já dura 3 meses. Toda vez que abrem as torneiras, infelizmente, a água não jorra. Estranhamente, segundo os mesmos, é que recebem mensalmente faturas de um recurso que não consomem. E lamentam o fato de estar a acumular muitas dívidas. Ah, sim, sempre faturas trazem-se. E o que eles fazem, quando chegam e apanham uma pessoa de idade, eles não deixam fatura. Só passam. Se apanham, que é para apanhar umas criancinhas, eles deixam fatura. E você, quando chega, apanha fatura, eles deixaram isso. Os residentes desta área contam que, para ter acesso ao precioso líquido, têm de madrugar e percorrer longas distâncias. Sempre eu tenho que deixar acordar cedo, deixar beber dentro, adormir, eu ir atrás de água. Contactada uma fonte do FIPAG, na região de Grande Maputo, esta refutou as acusações, afirmando que a escassez de água naquela área residencial pode dever-se ao regime de fornecimento de água ou o não pagamento das faturas.